Música 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 Hoje será um dia definitivo porque hoje a gente vai saber até que medida os Estados Unidos entrarão nessa disputa aí. Até que ponto os Estados Unidos vão se envolver? Será que os Estados Unidos só vão marcar presença ali para desencorajar o pessoal do norte do país lá do raiz bolado, desencorajar os outros atores regionais a entrarem nessa encrenca? Dizer para eles, olha só, eu estou aqui do lado da terra prometida, se entrar nesse negócio a gente, eu vou entrar também, vai ficar ruim para o lado de vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos mandaram para lá simplesmente o seu maior porta-aviões, não o seu maior porta-aviões, eu vou explicar melhor, o maior porta-aviões do planeta Terra. Já tinham mandado desde a sexta-feira, mas ele está chegando lá apenas hoje. Eles dizem que o interesse deles não é entrar direto na disputa, é só demonstrar apoio para a terra prometida e dizer para os caras do lado, não entrem na jogada porque se vocês entrarem, os Estados Unidos estão dizendo, eu vou entrar também. Então vamos ver, será que o pessoal vai ficar com receio de entrar na disputa aí por causa da presença norte-americana ou será que eles vão entrar assim mesmo, os Estados Unidos acabarão tendo que entrar para poder ajudar o seu representante ali no Oriente que é a terra prometida? Essas são questões importantíssimas, por isso que a gente está dizendo que hoje será um dia definitivo. Por que esse dia de hoje será definitivo? Porque ele vai mostrar quem que vai entrar e quem que não vai entrar. Será que a presença norte-americana realmente vai botar esse medo no pessoal ou será que eles vão entrar assim mesmo? E aí Tchau! 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 Tchau!